Olá amores, uma boa noite para vocês, vou mostrar um shot do Solorine SOS Cachos, nova fórmula, que é ativador de cachos, mas esse ativador de cachos não é igual esse que eu postei agora esses dias, esse ativador de cachos é super óleos, ele é nutrição profunda, para cabelos bem nutridos e para as pontas duplas. 3B, BC, 4B e BC, efeito imudecido, controle de frizz e definição, ele é muito cheiroso, a gente já vê que ele vem com óleo, ele é meio partosinho assim, aí eu vou passar um pouquinho do meu cabelo, para vocês verem como fica, ele vem com óleo, então ele é bem luminoso, bem cremoso, bem cheiroso, esse é Solorine, Solorine, Solorine.